Este programa é livre para todos os públicos Um bom dia você que está aqui no Rincão Um bom dia você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação É uma graça estarmos aqui para viver este momento de bênção Um momento onde Deus quer falar comigo, quer falar com você Quinta-feira de adoração, um dia em que nós paramos para adorar, escutar a Deus Aqui na Canção Nova e você que está aqui seja muito bem-vindo Você que está em casa seja também muito bem-vindo a essa casa que é a Canção Nova E que nós temos a graça de poder chegar aí perto de você Nos últimos meses Nós temos vivido uma campanha Na Canção Nova Hoje eu sou missionário da comunidade Canção Nova E sou responsável pelo Clube da Evangelização E no Clube da Evangelização nós lançamos em outubro, novembro e dezembro Uma campanha chamada Voltai para mim de todo o coração Então nesses três últimos meses do ano nós estamos vivendo essa campanha Voltai para mim de todo o coração Mas quando nós rezamos, pensamos, nessa campanha Foi lá em junho, julho A gente pensava, rezava Escutava a Deus Nós nos reunimos Fizemos um momento de oração E pedimos a Deus a direção Para esse final de ano Para tudo o que a gente vivia Esse momento conturbado em que a gente vive No nosso país, no mundo Tantas coisas que nós temos visto Na nossa sociedade E o que Deus falava O nosso coração era assim Voltai para mim de todo o coração Voltai para mim de todo o coração E a gente ali começou a ruminar aquela palavra A ruminar isso que Deus falava Só que nós não sabíamos Que essa campanha Seria tão forte para nós Com a partida Do nosso Pai fundador Quando nós Pensamos nessa campanha Nós pensamos de fato Em tudo aquilo Que o Padre Jonas Ele pregou A sua vida toda O Padre Jonas Ele viveu A vida toda Pregando Voltai para Deus De todo o coração A vida do Padre Jonas Ele foi Foi uma pregação Onde ele clamava Essa volta Do povo Para Deus Por quê? Porque no seu coração A sua vida O carisma Que Deus colocou Na vida dele Foi um carisma Dos finais Dos tempos Foi um carisma De urgência Dos tempos Um carisma De alerta Para os tempos Onde nós Estamos Vivendo Agora E o Padre Jonas Ele passou A sua vida Toda Falando Dessa volta Dessa volta Para Deus Passou a vida toda Falando De voltarmos Para Deus De todo o coração De vivermos Uma vida De santidade Para que nós Pudéssemos Adiantar Essa vinda De Jesus E para nós Quando Ficamos Sabendo Da notícia Nós não Imaginávamos Que viveríamos Tão forte Essa campanha Voltai Para mim De todo O coração O Padre Jonas Ele de fato Voltou Para Deus De todo o coração Ele foi Jesus voltou Para ele A segunda vida Do Padre Jonas Aconteceu E com isso Essa campanha Ela ganhou Muito mais sentido Dentro do meu coração E dentro Da canção nova Porque Esse voltar E para mim De todo o coração Ganhou Muito mais ainda Um sentido De urgência Um sentido De urgência Para este tempo Para o agora Para o hoje Um sentido De urgência De vivermos E buscarmos A santidade De todos os dias O sentido De urgência De colocarmos Um sentido Na nossa vida Na nossa entrega Na nossa dor Nas nossas tristezas Nas nossas alegrias Esse sentido De urgência De colocarmos Um sentido Num mundo Que se encontra Totalmente Perdido E o Padre Jonas Ele não foi Um homem perdido Ele foi um homem Que encontrou O sentido E colocou O sentido Em tudo O que ele Fez Então é necessário Hoje Com essa campanha Com esse tempo Forte Que nós Comunidade Canção Nova Vivemos E também A igreja do Brasil O mundo De que É necessário Vivemos E voltarmos Para Deus De todo Coração Enquanto Ainda Há tempo Porque nós Não sabemos O que será De nós Hoje Amanhã Depois Nós não sabemos Nós precisamos Colocar No nosso coração Esse sentido De urgência E colocarmos Um sentido Na nossa vida Buscando Viver A alegria Do evangelho A alegria Do sentido De viver Em Deus Que a sociedade E o mundo Estão perdendo Essa alegria E esse sentido A alegria De colocar Um sentido Nas tuas dores E não se entregar As dores As tribulações Entregar a vida A qualquer um Ou a qualquer uma Não É necessário Essa urgência De se alegrar Nos momentos De tribulação De entregarmos A nossa vida E de buscarmos A santidade Sendo homens E mulheres Que promovem E tem esperança Pois a esperança É o que nos move A esperança É o que vai nos mover A esperança É o que vai nos dar força Para continuar A viver Porque a esperança Ela precisa estar em Deus E a esperança Ela vem com esta fé Esta fé Expectante Esta fé Que espera Em Deus Essa fé Que se alegra Mesmo em meio As tribulações Que coloca Um sentido Em tudo E eu fico imaginando Há anos atrás Quando o padre Jonas Começou a construir Esse rincão Olha para esse rincão Você que está em casa E que já veio aqui Lembra do rincão Olha para tudo isso aqui Vocês acham Que no coração Do padre Jonas No coração do Eto Eles não tinham um medo Meu Deus Será que vai dar Para comprar o cimento Para concretar o chão Será que vai dar Para comprar O telhado Para cobrir E não cair chuva No povo Será meu Deus Que será que vai dar Para construir um palco Será que eu vou conseguir Comprar Um som decente Com certeza Passava isso No coração deles Mas eles tinham Uma fé Expectante Que eles Iam dando passos E eles tinham O que Uma coisa chamada Esperança Um homem com esperança Constrói Tudo isso Que vocês veem aqui Um homem com esperança Viva Um homem com a esperança Viva Foi capaz Na graça de Deus Construir Tudo isso Que vocês veem aqui É isso Que uma pessoa Com esperança Ela é capaz De construir Isso eu estou falando De material Mas um homem Com esperança Ele é capaz De construir Uma vida De santidade Porque ele sabe Aonde Ele está colocando O pé dele Por mais que ele não veja Porque a esperança Do Padre Jonas A esperança Do Eto Estavam em Deus E por isso Eles conquistaram E cresceram Com tudo isso Que nós vemos Que é a canção nova Tudo isso Que nós vemos Que é o carisma Canção nova Na sua espiritualidade Nos seus missionários Olha O que a esperança Viva E uma fé Foi capaz De construir Agora eu te convido Traz para a sua vida O que a sua vida Ainda precisa Ser construída Ou talvez A nossa vida Ela não nos dá Os passos necessários Porque nós Estamos Estamos perdendo A esperança Perdendo a nossa fé Será que encontrarei Quando voltar Fé Ainda sobre esta terra Agora Quando o homem Ele perde a sua fé Ele perde a sua esperança Ele se afunda Num poço sem fim Num poço sem fim Num poço Que só Deus Pode tirá-lo Mas que muitas vezes Quando perdemos essa fé E essa esperança Nós Pulamos dentro de um poço Amarramos as nossas mãos Nos encolhemos ali E falamos Não quero ajuda de ninguém Não podemos Fazer O que essa sociedade quer Que nós Percamos Esta fé Em Deus Essa esperança Num mundo Melhor Num mundo onde As pessoas Amem Uns aos outros Acreditar Que Deus Pode Mudar A minha vida E mudar A vida Daqueles Que eu amo A vida Daqueles Que estão A minha volta Eu preciso Acreditar Nisso Eu preciso Ter essa esperança Eu preciso Eu preciso Acreditar Eu preciso Viver Essa fé Cultivar Essa confiança Em Jesus Mesmo Nesses tempos Difíceis Cultivar A esperança Mesmo Em tempos Difíceis Porque Quando nos roubam A esperança Quando nos roubam A fé Nos roubam Deus E o que o mundo E a sociedade Os vícios Estão fazendo É tirando Deus aos poucos Tirando a sua esperança Aos poucos Um mundo Onde traz Sempre o negativo Sempre o negativo Pensa comigo Você que está em casa Eu vou pensar Porque Muitas vezes Na minha miséria Na minha limitação Eu penso Você que está aqui No rincão Hoje Pensa quantas vezes Você olhou Para uma pessoa Ou talvez você olhou Para a sua vida E você disse o seguinte Não tem mais jeito Quantas vezes Quem já fez isso Levanta a mão Mas é esse pensamento Que o mal Quer colocar Na nossa vida É esse pensamento Que não tem mais jeito Não tem como mais Não tem esperança Mas nós precisamos Voltar para Deus E voltar De todo O nosso coração Para que Deus Ele possa Devolver a nós Essa fé Possa devolver a nós Essa esperança Que está sendo Nos roubada Dia após dia Dia após dia E muitas vezes Sendo roubada Sem mesmo Nós Entendermos Vermos Na surdina Na surdina Daquilo que nós vemos Na surdina Daquilo que nós Escutamos Os valores Estão sendo roubados E aí Nós vamos Nos acostumando Com tudo Tudo é normal Tudo pode Tudo é tranquilo O sentido Do casamento Ele está sendo Roubado Dia após dia Ontem Eu estava Em casa E eu vi Uma reportagem E vi uma pessoa Uma pessoa Famosa Ela dando Uma entrevista E ali Na entrevista Ela vai falando Sobre casamento Eu falei Vamos lá Ver o que ela vai falar Algo interessante E ela fala O filho dela O filho dela É uma criança Se eu não me engano E ela fala Num sentido Que ela queria morar Num lugar E O marido dela Queria morar Em outro E aí Eles entraram Num consenso E vão morar Num determinado lugar Só que a criança Ela Ela partilhando Partilhando isso Com toda A alegria Do seu coração Certo Partilhando Com todo Ênfase Nossa O meu filho É uma pessoa Com a cabeça aberta Com a mente aberta E partilhando Eu falei Ela vai falar Alguma coisa boa O filho ali Interviu Alguma coisa Do tipo E ela Com todo Coração aberto Disse assim O meu filho Chegou perto De nós Falou assim Ué mãe Se você Quer morar Num lugar E o meu pai Quer morar Em outro Se separem Se separem Como Que você Vai Sempre Fazer A vontade Do meu pai E nunca vai Viver a sua É só você Ir morar Num lugar E o meu pai Ir morar Em outro Está resolvido Uma criança Dando um conselho Desse nível Aos pais E aquilo ali Naquele momento Me comoveu A tal ponto Eu parei Rezei Falei Senhor Olha por essa família Mas olha Por tantas Outras famílias Que estão Vivendo Situações Parecidas E ela falava Aquilo como Se o filho dela Fosse o máximo Fosse ali O psicólogo Da família Fosse ali A pessoa O guru Daquela família Ali Que desse O melhor Conselho Meu filho Cabeça aberta Meu filho Não sei o que Não Isso é o mundo Isso é o demônio Roubando daquela criança O sentido Verdadeiro Da sua família Roubando o sentido De ver os seus pais Viverem em harmonia Juntos É o demônio Roubando daquelas crianças E talvez Está roubando Da sua criança O sentido De os pais Viverem Em harmonia De verem Seus pais Saindo juntos De terem Seus pais A amando Mas o egoísmo É a tal ponto Tão grande Que é sempre melhor O meu O meu O meu E que se dane O outro E que se dane O outro Não Nós não Podemos Nos render E nos curvar A essa sociedade Nós não Podemos Nos curvar A essa vontade De satanás De que nós Percamos A esperança Na nossa família E de que nós Cumpremos Essa ideia De que isso Está sendo Normalizado De que isso É bonito Não Isso não é Isso não É o normal Isso não É o certo O certo O real O que é Do céu É uma família Unida É uma família Que tem um pai Uma mãe E os seus filhos Vivendo Juntos Numa sadia Convivência Entre seu pai A sua mãe O seu filho Vendo Que existe Sofrimentos No meio De uma família Porque nenhuma família É isenta De dificuldades É isenta De brigas É isenta De talvez Uma dificuldade Financeira Não 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 é isenta Mas É através Das dificuldades Que nós Vamos o que? Gerando A alegria Do nosso coração Gerando A esperança Meus irmãos Quantas guerras Batalhas Nós já vencemos Na nossa vida Pela graça de Deus E batalhas Que naquele momento Da guerra Naquele momento Da batalha Nós imaginávamos Que nós perderíamos E que a nossa vida Não teria sentido Mas nós vencemos Nós estamos aqui Essa esperança Que não pode ser Nos roubada A alegria Em Deus De estar em Deus Não pode ser Nos roubada A vivência cristã A vivência de santidade Ela não é uma vivência Triste Somente De uma renúncia Por renúncia Somente Renunciar Por renunciar Não Não é isso É uma alegria E uma renúncia Que nos traz Consequências E consequências Boas Consequências Na nossa vida Consequências Na nossa santidade Consequências Na nossa família Porque Deus olha Para as nossas Renúncias Deus olha Para quando Nós colocamos Sentidos Na nossa dor Ele olha Para nós Quando entregamos A nossa dor A Ele Nós precisamos Colocar um sentido E devolver A esperança A nossa família Devolver a esperança Aos nossos corações E somente Somente através Da vida De santidade Que conseguiremos Viver Somente os alegres No espírito Alegres em Deus E os esperançosos Conseguirão construir O mundo O mundo Não é feito Uma sociedade Não é feita De pessoas Que não tem esperança Porque essas pessoas Não conseguem Construir nada Porque elas Não vêm além Padre Jonas Habib Ele viu além Porque ele Tinha esperança Padre Jonas Habib Ele viu um rincão Padre Jonas Habib Viu um estádio Padre Jonas Habib Viu um santuário Sabe por que ele Viu isso tudo Porque ele era Um homem esperançoso Ele era Um homem Que acreditava Ele era Um homem Que via Que via Além De todos nós Ele via Além E nós Precisamos Buscar Essa visão Além Que tem esperança Porque senão Nós não conseguiremos Reconstruir A nossa sociedade Porque a nossa sociedade Hoje Ela precisa ser Reconstruída Reconstruída E se eu For um homem Fraco Na minha esperança Na minha fé Eu não conseguirei Reconstruir A minha vida A partir da família Que eu irei Constituir Eu não Conseguirei Construir Reconstruir Uma sociedade Através da comunidade Que eu vivo Eu preciso Reconquistar Essa fé Expectante E essa esperança E talvez Você hoje Perdeu A sua fé E você se encontra E talvez você Veio aqui Procurando Uma solução Para a sua vida E você encontrou Essa solução Para a sua vida A solução Se chama Jesus Cristo Olha pra ele Olha pra ele Olha pra ele Essa É a solução Um Cristo Que subiu A uma cruz E que tudo Parecia perdido Até os seus discípulos Até os seus discípulos Falaram E agora O que será de nós E aí Surgiu a igreja E aí Surgiu a igreja Porque através da cruz Através do sofrimento Ali se tornou algo Novo E o sangue De Cristo Depois Ressuscitou O terceiro dia Foi capaz De nascer Uma igreja Uma igreja Que vive Há mais De dois Mil anos E tem mudado A vida De muita gente Um homem Com esperança Ele é capaz De mover Até no seu velório Velório do Padre Jonas Tinha a tristeza Da partida E da falta Que com certeza Ele vai fazer Pra nós Muita falta Da presença Da paternidade Mas naquele momento Nós éramos tomados De uma esperança De que tudo isso Vai continuar Porque ele era Um homem Que via além E por mais Que lá no fundo Eu vivi Uma experiência De Não me questionar O que seria De nós Porque eu sabia Que o Padre Jonas Tinha nos ensinado Da maneira Correta E que isso aqui Vai continuar Porque é uma obra De Deus E veio De um coração De um homem Que tinha Muita esperança Muita E tinha uma fé Grande Demais Nós precisamos Hoje Recuperar Essa fé Essa esperança Que moveu Os grandes homens Os grandes santos Madre Teresa De Calcutá Viveu Num país Onde Só havia Pobreza Onde ela cuidava Dos leprosos Onde pessoas Queriam destruí-la Mas Madre Teresa De Calcutá Era uma mulher Que tinha esperança E ela Pouco aos poucos Cuidando de um Dois Foi construindo O mundo Onde ela vivia E é a mulher Que é Madre Teresa De Calcutá Era uma mulher Que tinha esperança No homem De que o homem Poderia Melhorar Se redimir São João Paulo II Um Papa Que acreditou Nos jovens Nos jovens Que muita gente Desacredita E nos tempos De hoje Ainda mais Aí nós falamos Essa geração Uma geração Perdida Mas se nós Dobrarmos O nosso joelho E termos fé Rezarmos Reza pelo teu filho Reza pela tua filha Reza pela tua família João Paulo II São João Paulo II Acreditou na juventude E foi o Papa dos jovens Onde quando ele morreu Tinham milhares de jovens Rezando Por ele E no final da sua vida Ele disse Fui ao encontro de vocês E hoje vocês vêm até mim Nós precisamos Ter a esperança Desses santos Madre Teresa de Calcutá São João Paulo II Precisamos Conquistar Essa esperança Manter a esperança E a alegria No Cristo Viva Em nosso coração Pois é isso Que será O nosso movimento É isso Que será A nossa chama Dentro do nosso coração Buscar Buscar Essa vida De santidade Porque uma vida De santidade Ela parte disso Os santos Eles eram esperançosos Eles acreditavam De todo o coração De que Deus Iria intervir Alguma maneira Naquele momento Nós precisamos Nós precisamos Acreditar E manter Essa esperança Assim Como os santos Mantiveram Quero ler pra vocês Um salmo Salmo 97 E o salmo 97 Ele diz assim O Senhor reina Exulte a terra Alegre-se As ilhas numerosas Nuvens e trevas O envolvem Justiça e direito São a base Do seu trono Diante dele Caminha o fogo Que devora Os seus inimigos Por todo lado Seus relâmpagos Iluminam o mundo Ao vê-los A terra treme Ao vê-los A terra treme Os montes Se derretem Como cera Diante do Senhor Diante de Senhor De toda a terra Os céus Anunciam A sua justiça E todos Os povos Contemplam A sua glória Fiquem Confundidos Todos os Que adoram Estátuas E os que Se gloriam Dos seus ídolos Curvem-se Diante dele Todos os Deuses Sião Escuta E se Alegra Exultam As cidades Judá Pelos Teus Julgamentos Senhor Porque Tu Senhor É o Altíssimo Sobre Toda A terra Tu És o Excelso Acima De todos Os Deuses O Senhor Ama Os que Detestam O mal Protege A vida Dos seus Fieis Livrando-os Das mãos Dos ímpios Livrando-os Das mãos Dos ímpios Surge uma luz Para o justo E alegria Para os retos De coração Alegrai-vos Justo No Senhor E celebrai Sua santa Memória O Senhor Ama os que Detestam O mal Protege A vida Dos seus Fieis Livrando-os Das mãos Dos ímpios Surge uma luz Para o justo E alegria Para os retos De coração Alegrai-vos Justos No Senhor E celebrai Na sua Santa Memória O Senhor Ama aqueles Que detestam O mal O Senhor Ele ama Aqueles Que não querem A maldade E Ele nos Defende Ele nos Livra Dos ímpios E talvez A nossa vida Cada dia a mais Se afunda Se afunda Naquele poço Porque nós Não olhamos Aquilo que Deus É capaz De fazer por nós Ou porque nós Estamos amando A maldade Assim como Aquela mãe Que achou belo O seu filho Achar Que uma separação Que um divórcio É algo normal Nós amamos A maldade E não a bondade É necessário Voltar para Deus De todo o coração Com esperança E fazer Uma revisão De vida Uma revisão De vida Como está A sua vida Como está A minha vida Se Jesus Me chamasse Hoje Como Eu estaria Diante Dele É necessário Essa revisão De vida Essa Essa campanha Foi tão forte Ainda mais forte Com a morte Do Padre Jonas Porque na minha vida Eu precisei Fazer uma revisão De vida Eu olhava Pro caixão Do Padre Jonas E falava Deus E a minha vida E a minha vida E a minha vida É um sentido De urgência Esse voltar Para Deus De todo o coração É um pedido De urgência É urgente Que nós Voltemos para Ele Com esperança Com fé E com revisão De vida Com vida De santidade Porque só Quem tem vida De santidade Mantenha Sua esperança Viva Se nós Não buscarmos Uma vida De santidade Nós não Teremos esperança Porque nós Vamos colocar A nossa confiança Nos ídolos Nas estátuas No dinheiro Vamos colocar As nossas esperanças Em tantas coisas Nos homens Vamos colocar A nossa esperança Talvez No seu marido Ou na sua esposa E ele não é a esperança Ele não é o final De tudo O marido E a esposa Precisam colocar Deus Em primeiro lugar Um filho Precisa colocar Deus Em primeiro lugar O dono De uma empresa O empresário Deus Em primeiro lugar Deus Em primeiro lugar Deus Em primeiro lugar Sempre Sempre Em todos os momentos Uma dona de casa Precisa colocar Deus Em primeiro lugar Um vendedor Ambulante Na rua Precisa colocar Deus Em primeiro lugar Sempre E não colocar As esperanças Nas pessoas Não Porque as pessoas Vão nos decepcionar E a esperança Em Deus Ela nunca Nos decepciona Por isso É necessário Voltar Para Deus De todo O coração E detestar O mal Detestar A maldade E não querer A maldade Na minha vida Na minha família Na vida Na vida daqueles Que estão A minha volta Na vida Dos outros Eu preciso Eu preciso Olha para a sua vida Eu olho para a minha vida Eu preciso detestar Eu preciso detestar Detestar a maldade Que às vezes É colocada É colocada A vida que Deus É mais precioso As pessoas As pessoas A morte De uma pessoa No último No último final Está sendo Na nossa vida E por fim E por final Saber Que uma vida Com esperança Uma vida Em Deus Ela não Não é Sem sofrimento Entenderam? Não existe Não existe Uma vida Sem sofrimento Não existe Deu para entender? Jesus sofreu Todo mundo sofre Mas não é Ah meu Gustavo está Relativizando Não, não estou relativizando O teu sofrimento Porque eu sofro também Eu tenho a minha família Que eu fico Meses longe Sem vê-la Eu tenho pessoas Na minha família Que eu queria Que encontrassem Com Deus Amigos Que encontrassem Com Deus E que não se encontram E que eu choro Por eles Mas Nós temos que ter Essa esperança Essa alegria Deus não vai retirar Todo o nosso sofrimento Mas é colocar O sentido No sofrimento Ter esperança É colocar O sentido Nesse sofrimento Porque O sofrimento Sem sentido Ele nos leva A morte Mas o sofrimento Com sentido Ele nos leva A Deus E nos leva A vida O sofrimento Sem sentido Ele vai nos levar A morte A angústia A tristeza Mas o sofrimento Com sentido Ele vai nos levar A Deus E levar A vida E sempre escutei Falar sobre Sentido Colocar sentido Ter esperança E eu vivi Uma experiência Essa última vez Que eu fui em casa Nesse último final De semana A minha família É natural De Petrópolis Rio de Janeiro Aqui Região Serrano do Rio Mas a minha família Mora numa cidade Chamada São José Do Vale do Rio Preto Uma cidade pequenininha E aí eu fui lá Fiquei O final de semana Com eles Passei o Natal E todas as vezes Era a mesma angústia Eu andava Meu pai Minha mãe Se estiverem me vendo Eles nem sabem disso Eles vão saber agora E vocês também Eu andava uns 15, 20 quilômetros Chorando Chorando Em prantos E eu chorava 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 Porque eu tinha Deixado eles de novo Eu deixei eles em 2016 Para vir para a Canção Nova E eu andava 15, 20 quilômetros Chorando Porque é doído Deixar Eu sou filho único Então o meu pai Minha mãe Ficam sozinhos Em casa Imagina O furdunço Em casa E depois sai O vazio Aí eu vou de novo O furdunço Depois o vazio E aí eu andava uns 15, 20 quilômetros Chorando E eu chorava Chorava Sempre era assim Quando eu estava sozinho Então Quando eu estava com alguém no carro Ainda eu não chorava não Porque eu me segurava Então tem que me segurar Mas quando eu estava sozinho Eu chorava 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 Só que dessa última vez Eu entrei dentro do carro Saí da garagem E desci Eu não comecei a chorar Eu comecei a pensar no padre Padre Jonas Comecei a pensar na minha vida E eu comecei a dar sentido Ao meu sofrimento As minhas lágrimas E eu comecei a pensar Meu Deus O meu sofrimento agora Que parece que está rasgando O meu coração Porque eu queria Ficar com os meus pais A virada do ano O meu aniversário Dia 2 de janeiro Queria estar com eles Mas eu não vou conseguir Mas isso está doendo Está gritando Aqui A minha vontade de gritar É chorar Mas senhor Esse sofrimento Vai tocar Uma mãe Que tem um filho drogado E que talvez o sonho E eu comecei a pensar Eu oferto também A dor dos meus pais Porque a dor dos meus pais É uma dor Que eles sentem saudade Mas eles sabem Que o filho dele Está voltando Para uma missão De evangelizar E eu pensava No Natal Quantos pais E quantas mães Não tiveram Seus filhos em casa Porque os seus filhos Passaram a noite toda Se drogando Ou nem sabem Onde estão os seus filhos E eu falava Senhor Eu oferto a dor Dos meus pais Por essa mãe Que queria trocar A dor de ter um filho Viciado Por a dor De ver um filho Partindo Para uma missão Em Deus E ali eu fui Colocando sentido E ali eu não chorei Porque eu coloquei sentido Na minha missão E aquilo foi me dando Esperança 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 E fui vendo Que a minha dor Ela com sentido Ela toca outros E hoje Aquela dor que eu senti lá No Natal Ela está tocando Uma pai Uma mãe Um filho Um jovem Que está me vendo Então Deus Está vendo O sentido Da minha E da sua dor Coloque sentido Esperança Naquilo que você vive Porque Deus Ele olha Para nós Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.